Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui com esse carro que vocês pediram muito pra gente gravar galera, muito mesmo, é o K1.5 Dragon galera, esse é o K, é um K2019, carrinho muito gostoso de dirigir galera, muito gostoso mesmo ó, mano parece que ele aceita o acelero velho, ele é diferente velho, o carrinho é diferente. E assim, vamos dar um rolê com o bicho, testar ele pra vocês, deixa eu ligar, só o CBS aqui que é mais bonito. Então, vamos testar ele pra vocês, ver como é que o carro se comporta e mano, eu já tô vendo que ele anda bem velho, já tô vendo que anda bem, vamos dar um acelero com o bicho aí, testar, ver como é que ele é, ver como é que, né, mano eu tô curioso pra saber se ele anda bem por causa do Honda Civic galera, a gente vai dar uma puxada com o Honda Civic e a gente vai testar o bicho pra vocês, ver como é que ele se comporta e tal, né. Mano, vamos dar uma puxadinha aqui já, ó, vamos pôr uma segunda, ó, sair da curva eu vou dar uma acelerada galera, vamos ver se ele anda bem mesmo. Ó, bicho anda hein velho. Mano, bicho anda tá, cê é louco, bichinho tem canela, cê é louco, ia, ô e é gostoso a tocada dele tá, é gostoso mano, o cara falar, ele não, 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 mano, eu curti o carro velho, cê é doido. Parece que vai andar, não sei não, vai dar uma briga legal com o Civic aí, tá, vai dar uma briga legal com o Civic aí, eu acho que, hum, não sei não. Ó, pisei de segunda, ó, ele já com 3.000 já responde, tem torquezinho embaixo, vamos sair de primeira desse quebra-mola aqui, vamos ver, ó. É, galera, ó, o carrinho anda bem, tá? Ó como é que desenvolve, ó. Mano, cê é louco, rapidinho chega em 130 o carro, velho. Que carrinho da hora, mano. Que carrinho gostoso, cê tá doido. Mano, eu acho que vai dar uma briga boa com o Civicão, velho, sério mesmo, eu acho que vai dar uma briga boa. Lembrando, galera, o dono desse carro aqui já mandou avisar vocês, né, vai sair o comparativo dos carros, só que ele já mandou avisar vocês, Luciano. Mano, eu toco mais na cidade, né, eu não sou muito do acelero, né, peguei o carro pra usar no trabalho e vamos testar o carro aí, ver como é que o carro se comporta, mas não prometo que eu vou saber arrancar tudo certinho, né. Então o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer um vídeo comparativo, né, acelerando os carros, mas vai ser a primeira experiência dele aí com o acelero, tá, família? Então pode ser, né, que não extraia 100% do desempenho do carro, mas ele já falou, falou, Luciano, vamos dar essa puxada, vamos testar, né, e depois, né, eu vou dar mais umas treinadas e se caso, se caso eu não conseguir tocar o carro, muito beleza, a gente faz outra, faz uma revanche legal aí pra vocês, galera. Então vamos com calma, galera, vamos com calma, porque a gente não pode perder de gravar essas coisas, né, então não sei. Ele falou, galera, Luciano, eu tô com o carro, mas se eu receber uma proposta no carro é perigoso até eu vender o carro, mas vamos gravar enquanto ele tá aí com a gente, vamos gravar o bicho, né, e testar o carro, aproveitar que tá aí. E é isso aí, galera, a gente não pode perder a oportunidade de fazer vídeos, né, até agradecer a ele aí, né, meu amigo Diego, né, obrigado aí por ter chamado a gente pra fazer vídeos, isso é muito bom, galera, sempre muito bom, né. Se você tem algum carro aí que acha legal, que é, né, é do acelero e gosta de acelerar, galera, pode me chamar lá no Instagram, arroba Luciano Silveiro com dois ou no final, chama eu lá, né, eu gravo o seu carro, a gente dá um acelero, né, é muito legal, galera, é muito legal a gente sentir essa força aí dos nossos parceiros, beleza? Beleza? Então, mano, ó, você pisa no carrinho, mano, você é louco, ele tem força, velho, tem nem como falar, tem nem como falar, a gente vê que, eu me lembro bastante a puxada do up original, galera, né, é que o up original, galera, ele ainda encosta mais um pouquinho a coisa assim, você sente que ele tem uma forcinha a mais, uma empurradinha a mais, por quê? Por causa da turbininha, né, só que esse aqui, galera, ele é, é tipo, ele vai subindo assim, entendeu? Ele vai subindo e você sente também que tem uma coisinha a mais empurrando, então, isso é muito legal, velho, muito legal mesmo. Ó o Civicão aí, ó, o Civicão tá acelerando, ó, o Civicão tá acelerando, galera, ó, ai, 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 esse Civic anda bem, galera, esse Civic é bem nascido, velho, esse é um Civic bem nascido, isso que é o legal, galera, os Hondas geralmente, galera, são meio mancos, entendeu? Não tem, não tem muita força. Esse meu Honda anda muito bem, velho, esse, esse eu tenho, eu tenho a mesma sorte, né, do que o Astra Prata, que é um carro aí que foi bem nascido, velho, isso é muito top. Isso ajuda muito aí pra nós que tem, que faz conteúdo de acelero, né, família? Ajuda muito porque, o que que acontece? A gente precisa de um carro que ande bem, sério, certo? A gente precisa de um carro que ande bem, e isso é o mais importante, galera, sem dúvidas, sem dúvidas, pro canal ficar legal e ter, é, dá pra fazer comparativo e tirar o máximo do carro, então, assim, isso é muito bom, entendeu? Ali na frente tem uma retinha ali que dá pra dar um acelero top pra vocês aí, vamos dar um acelero massa, né, testar, galera, tamo testando o Cadrago, né, dando uma andadinha no 12 com o bicho aí, pra ver como ele se comporta. Vamos lá, galera, vamos dar um acelero aqui, ó. Ó o Civicão, galera. É, galera, o Civicão anda bem também, véi. Ai, 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 o Civicão tá chamando o Cadrago, galera, tá chamando. Que massa, mano, ó. Eu achei que não ia conseguir encontrar um carro desse pra vocês, galera, igual eu falei no vídeo passado, né, eu tava com medo de, eu prometi pra vocês que eu ia gravar o Cadrago e eu não tava achando nas locadoras pra alugar, véi. Não tava achando. Eu já tava vendo que eles estavam vendendo os Cadrago na locadora, né, então esse era meu medo, galera. É porque o Cadrago, se eu não me engano, ele não tá saindo mais em linha, né, eu acho que ele parou de sair em linha, então ele deu uma caída aí nos Cadrago que tem andando pela rua. Por quê, galera? Por causa que ele fabricou pouco, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá, galera? Eu posso estar errado, pode estar fabricando ainda, mas se eu não me engano, ele já saiu de linha, né, e parou de fabricar por causa dessa treta da Ford aí com o... Essa treta que a Ford arrumou aí. Então, assim, é engraçado, galera, é engraçado porque... Tá gravando ali também. Então, tipo assim, eu já falei pra ele, ele tem que fazer um canal, galera, ele tem que fazer um canal porque esse carro aqui rende os acelheiros engraçados, mano. Esse carro rende os acelheiros bacana. Ia ser massa, né, se ele fizesse um canal pra vocês assistirem aí. Ó, bora lá, galera, vamos dar mais uma pisadinha no bicho aí, ó. Galera, é isso que eu tô com o ar ligado, tá? Isso que eu tô com o ar ligado, tá, família? A gente dá umas aceleradinhas, galera, mas tudo dentro do limite aí da cidade também, né, família? Então, tipo, tem que respeitar aí. Então, assim, mano, tô curioso, confesso pra vocês, tô bem curioso pra saber o que que vai dar entre K-Dragon e Civicão aí. 1.8, 140 cavalinhos, né, são dois carros com uma potência muito grande, muito parecidas, ambos vão acelerar na gasolina, tá, família? Ambos vão acelerar na gasolina, né? Eu sei que vocês vão falar, ah, mas no álcool tá o carro rende mais, no álcool não sei o quê. Galera, nada a ver, galera, é o mesmo, são os mesmos carros, né, rendem as mesmas coisas, galera, né? Porque é o mesmo combustível, entendeu? Então não tem muito o que fazer, galera. Tanto o Civic quanto o K, com certeza muda bem no álcool, né? Com certeza, mas não é uma coisa que vai mudar se os dois estiverem abastecidos no mesmo combustível, entenderam? No mesmo combustível, galera, não tem muito, né, dessa coisa aí de... Se fosse combustível diferente, eu ia entender totalmente vocês ficarem bravos comigo, né? Mas ambos na gasolina é pra andar o que os dois andam na gasolina mesmo. Então, família, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, por quê? Porque a gente tá fazendo, com todo carinho, conteúdo pra vocês, né, estamos tentando trazer o máximo aí de conteúdo pra vocês. Fazia tempo que a gente não gravava comparativo, então já tô falando, dando spoiler pra vocês aí, que a gente vai gravar comparativo com o K-Dragon, né? E se o Civic perder muito feio pro K-Dragon, eu tenho uma carta na manga aí pra trazer, pra acelerar com ele, que vai dar o que falar, galera, vai dar o que falar. Carro novo do canal aí, né, já deixei, já falei pra vocês que eu tô trocando de carro, né, a gente tá vendendo um Astra Verde. Se você ainda não viu o vídeo, volta aí uns vídeos pra trás aí que tem eu falando que vou vender o Astra Verde do canal, né? E é isso aí, família. Espero que vocês tenham curtido o rolezinho de K-Dragon, já vai deixando o socão no like pra gente, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente vai estar junto sempre, família. Vocês já sabem, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ativa o sininho, galera, ativa o sininho pra receber a notificação de quando sair o vídeo do acelero. E também compartilha com seus amigos, galera, já vai compartilhando aí, falando, e aí, quem que vai levar? K1.5 Dragon ou Civic 1.8 manualzinho, 140 cavalinhos, galera. Vai comentando aí, e eu já quero ver, galera, já quero ver comentário de vocês aí, né, já quero ver comentário de vocês, de quem vai levar esse acelero, galera. Comenta aí, comenta aí que tanto vocês quanto eu está bem ansioso pra fazer esse acelero acontecer, mano. Vai ser massa, isso eu tenho certeza. Eu vou até gravar a introdução aqui, ó, dos bichão, e vai ficar top. Beleza, família? É nóis, até a próxima. Agora eu fui mesmo, hein? Tchau!